Oh, 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 Piraião Vem jogando o Dilatim Joga a buceta pro'o malandrim Joga a buceta pro'o malandrim O oh, oh, Piraião Joga buceta pro dilatinho Joga buceta pro malandrinho Joga pro surdo em compressão Vem rebolando tentação Vai jogando esse bucetão Tô arpinha na área de cão Joga pro surdo em compressão Vem rebolando tentação Vai jogando esse bucetão Tô arpinha na área de cão Só já vim aqui de cão Pra me deixar boladão Estigadão, catucadão Na novinha do bucetão As piranha jogando a bunda Me deixando estigadão As piranha jogando a bunda Me deixando estigadão Piraião, Piraião, Piraião Vem jogando dilatinho Joga buceta pro malandrinho Joga buceta pro malandrinho Vem jogando dilatinho Joga buceta pro malandrinho Vem jogando dilatinho Joga buceta pro dilatinho Joga pro surdo em compressão, vem rebolando tentação Vai jogando esse bucetão, vira a rapina é de cão Joga pro surdo em compressão, vem rebolando tentação Vai jogando esse bucetão, vira a rapina é de cão Só já vim aqui de pão, vai me deixar boladão Estigadão, catucadão na novinha do bucetão As piranha jogando a rua, me deixando estigadão As piranha jogando a rua, me deixando estigadão